Boa tarde, meus amores! Sábado, do lado de cá, e a gente já tá indo passear, né meu bem? Isso. Falou aí, criançada. Boa tarde. Boa tarde. Estamos indo pra festa de 100 mil inscritos da Ariane Garcia. Gente, a minha amiga maravilhosa. A princesa mais linda desse YouTube. Se você não conhece o canal da Ariane, que eu duvido, eu vou deixar aqui no box de informações. Então estamos indo lá prestigiar ela, né? Nessa festa maravilhosa. O tão esperado 100 mil inscritos. E eu vou começar aí pra vocês um vlog do nosso final de semana, né? Tô um pouquinho sumidinha. Mas vou aproveitar aí que eu tô bem, que eu tô, né? Mas agora eu tô, né? E aí vamos gravar um vlog aí do nosso final de semana, tá bom? Então fica aqui com a gente. E aí Se inscreva no canal. 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 E depois eu gostaria que você estendesse a mão pra cá, pra ela. Pra gente abençoar a vida dela. Amém. Primeiro eu vou agradecer. Senhor, para com a pessoa, Senhor, para com a pessoa, Senhor, para com a pessoa, Senhor, é verdadeiro. O que ela é na câmera, Senhor, ela verdadeiramente é, Senhor. Bom dia, 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 bom dia. A gente meio que resolveu invernar hoje Então Chegamos na festa da Anny Eu passei bem mal de noite Porque comi demais, né gente? Comi o que eu não devia Aí não dá certo, né gente? Agora eu tô nessa fase difícil De come e volta, come e volta, entendeu? Mas tô me esforçando aí pra gravar um vlog pra vocês Porque tá difícil, gente Tá só Jesus na causa E é isso, agora a gente tá saindo Eu quero fazer uma lasanha hoje Porque é mais prático, mais fácil E aí eu vou mostrar pra vocês Estamos indo lá comprar as coisas E é isso, acabou que eu volto aí fazendo a lasanha As crianças ficarem em casa A Karina também acabou de acordar Então deixei ela lá se ajeitando E é isso aí, vem passar o resto aí do domingo com a gente Mudança de planos Compramos um frango assado aqui com batatinha Sempre tive vontade de comprar frango nesse lugar O frango lá é assado na churrasqueira E aí eu passo, fica aquele cheirão, sabe? Aí eu fui comprar os negócios da lasanha Mas tava uma fila E falei, vamos lá naquele frango E não tinha ninguém, gente Tava bem vazio Aí eu comprei o frango, umas batatas Já liguei pra minha mãe e falei Faz um arrozinho Aí a gente almoça junto Aí ela fez uma salada Já fez um arroz E agora nós vamos almoçar Aí ia ser lasanha Mas acho que é mais saudável comer o frango assado, né? Ai, tá tão cheiroso Ai, por isso que eu abri eu mostro pra vocês Bom, gente, esse é o frango Maravilhoso frango Assado na churrasqueira Aí aqui estão as batatas E aqui tá saladinho Agora vamos fazer um arroz e um feijão Esse vai ser nosso almoço Melhor que a lasanha, não é não? Ó, vamos comer Que a barriga já tá roncando The edge To the edge Just come, come Into the wild lands Of my mind Of my mind I never want to be In love again Again I don't need your nothing I just steal your heart And I cover myself I don't need your loving I don't need your loving I just steal your heart And I cover myself I don't need your loving Cover myself I want I want Want You To feed All of my Crazy needs Crazy needs Oh, don't wait Way too long I will harm you If I must If I must I never want to be In love Again Again I don't need your loving I just steal your heart And I cover myself I don't need your loving I don't need your loving I just steal your heart And I cover myself I don't need your loving Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei Sempre dando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei Em toda a terra, todos os homens se ouvirão, a alegria possa estar contínua Que te maravilha, te maravilha, te louvarei Contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor para te levar Além de eu ser contigo, eu também estou preparado para te dar livramento Além de eu estar contigo, eu estou preparado para jogar o inimigo para a terra Além de eu estar contigo, eu permaneço abrindo as portas para você passar Além de eu estar contigo, eu ainda vou permanecer te dando saúde Além de eu estar contigo, eu permaneço salvando dentro da sua casa Além de eu estar contigo, eu tiro graça no céu para você ser renovado Além de eu estar contigo, não há demônio que possa impedir o agir de Deus para a tua vida Além de eu estar contigo, eu visito hoje a sua casa Além de eu estar contigo, eu visito hoje um hospital Além de eu estar contigo, eu guardo a sua família que está lá em outro estado Além de eu estar contigo, eu permaneço prosperando Eu vou falar para você que a mão direita para cima Além de eu estar contigo, eu vou te dando saúde, eu vou te dando graça, eu vou te dando virtude Se tu acredita nisso, eu envergonho de nada porque ele não pode dar glória Mas você pode dar glória a Deus Pai Abre a boca e teu prato de glória ao Senhor Não, não, faça melhor Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado, vai Mas pastor, como o Senhor manda segurar na mão? É instrumento, segure na mão Aperte a mão dessa pessoa viva do seu lado, vai Isso, só pega na mão de gente viva, vai Balança ele para ver se ele está vindo mesmo Diga para ele assim Deus está contigo, vai, vai, vai Não, não, você não disse nada Diga assim Deus está contigo Diga para ele nesta peleja Diga para ele nesta peleja Diga nesta peleja Você não terás que pelejar O Senhor já disse para ti Aguenta, segura Não volte para trás Olhe no ar, viu Mas pastor, por quê? Porque o Senhor está contigo E nesta peleja Tu não terás que pelejar Quando o diabo lá no céu Ele era Lúcifer Ele era o regente do coral A adoração vira dele Mas ele não pode dar mais glória Deus arrancou dele e passou para a igreja Então envergonha ele Levantando a mão e dizendo Eu vou na glória a Deus Porque meu Deus está comigo E vai contar o testemunho por esse dia Testemunho o que é pastor? Vai dizer assim Eu quero contar Vai ter muita gente dizendo Pastor, eu quero contar Eu testemunho Porque a porta se fechou Mas abriu maior Praticou qualquer Eu não consegui entrar na faculdade Papai preparou a treine da faculdade Pastor, e aí, aquele que tentou te impedir lá Sabe o que que o papai faz? Aí, arranca ele e coloca você lá Por quê? Porque quem abriu a porta foi Deus E o diabo sabe por quê? O que Deus, Senhor é Deus? Passou por quê? E no Apocalipse, capítulo 13 e acima o 7 O próprio Cristo diz a quem? Ele diz a João pra avisar a igreja de Fladélfia E diz assim Avisa o manjo da igreja Que eu tenho a chave de Davi Que eu abro porta onde não tem porta Eu também fecho Aí ele vai dizer Diante de vós Eu não vou abrir Diante de vós a porta já está aberta Sabe o que que ele está dizendo? Ele está dizendo Eu tenho a chave real E eu abro onde ninguém pode abrir Eu faço o que ninguém pode fazer Passou por quê? Porque o nosso Cristo é tão tremendo, irmão Que ele passou tudo o que nós passamos na terra Mas tem a metade qual? Como o homem, ele sentiu o homem Mas como Deus, ele disse É o seu povo vivo que vai alimentar a tua fome Como o homem, ele sentiu sede Mas ele disse É a sua água viva que vai matar a sua sede Como o homem, ele sentiu cansado Mas ele disse Vinte a mim todos que está cansado, seu perigo E eu vos aliviarei Dá um abraço apertado Essa pessoa do seu lado vai Diga a Deus Vem aqui pra matar a nossa fome Vai Deus vem aqui pra matar a nossa sede Vai Diga a Deus Vem aqui pra nos abraçar Abraça a ele Abraça a ele Diga nada Está perdido Porque eu falei Que eu estou hoje Com o homem que Deus está dizendo Resta de pão Resta de água Resta de braço Por quê? Porque ele não te esqueceu Resta de água Resta de água Resta de água Resta de água